Música 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 Que dente você resistir Ou mesmo suicidar-se Não se mate, oh Não se mate Recebe-se em todo Para as coisas Que ninguém sabe quantos virão Se é que virão Música Música Não se mate, oh Não se mate, Márcia Música Reserva-se todo para as portas que ninguém sabe, só que o verão é. O amor cai, você é peruí. A noite passou em você. E os recalques, se sugerrando, lamentam, barulho inefável. Reserva-se todo para as portas que ninguém sabe, só que o verão é. Sossegue o amor, Carlos, você é teórico. A noite passou em você. E os recalques, se sublimando. Lá dentro, barulho inefável. Rezas, vitrovas, santos que se perseguiram. Anúncios do melhor sabão, barulho. E ninguém sabe de que, para que. Regressando, você caminha pela hora e perfeita. Você é a palmeira. Você é ouvido, ninguém é ouvido o teatro e as luzes todas se apagaram O amor no escuro não é tão claro, não é triste, não é um cara Mas não diga nada nenhum, ninguém sabe e nem saberá Entretanto você caminha, melancólico e vertical Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro E as luzes todas se apagam, e as luzes todas se apagam O amor no escuro não é tão claro, é sempre triste, meu filho Carlos Mas não diga nada ninguém, ninguém sabe e nem saberá E as luzes todas se apagam E as luzes todas se apagam